Vindos a mais um episódio da Tuga Network, connosco hoje temos a Filipe Amigues, que é uma artista de animação 2D. Olá, Filipe. Olá, Diana, como é que estás? Bem-vinda, obrigada por teres aceitado o convite. Muito bom, muitas convidades. Vamos começar o podcast, queres saber como é que começaste o teu percurso académico e depois passamos para a parte profissional e queres saber tudo, todos os pormenores, os talhos, os podres, que é isso que nos interessa. Ok, queres mesmo para os primórdios da minha infância e de onde é que vais a ser a desenhar ou por onde é que preferes começar? Olha, pode ser, podemos saber, sim, sim, se tiveres alguma história curiosa, o que é que te fez seguir por aqui? Ok, então basicamente o meu pai era designer gráfico, tinha um ateliê próprio e eu acho que foi daí que eu sempre tive muita aptidão para desenhar, o meu irmão mais novo também, e pronto, eu sempre gostei de desenhar e fui daquelas pessoas que nunca tive muita dúvida, estás a ver, quando estás já no base, EVT, essas coisas, toda a gente sabia que eu ia para artes, eu nunca tive que andar a pensar muito que tivesse a sorte. Mas depois, quando foi a altura de ir para a faculdade, é que já foi um bocado complicado, porque especialmente na altura, tudo a falar de 2007, foi no ano em que eu entrei na faculdade, eu entretanto fiz um gap year, já estava a esquecer disso. Ah, sim, entre o quê? O secundário e a faculdade? Sim, não foi aqueles gap years de, ai, vou tirar um ano de turismo e já, não, foi, não, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, foi um gap year tipo dos pobres, estás a ver, não foi daqueles dos picos. Mas, ah, basicamente eu no décimo segundo, comecei a trabalhar em part time, ou seja, eu tinha 17, comecei a trabalhar numa pisaria, em part time, aos fins de semana. E depois, fiz esse gap year, fiquei a trabalhar em full time, enquanto decidi a mais ou menos o curso também que ia fazer, porque, pá, eu sabia que gostava de desenhar, mas há sempre aqueles estereótipos, só as artes plásticas, é uma coisa que não dá dinheiro e que é de significado. E não é muito fácil, na verdade, eu acho. Exato, é difícil, eu disse que tem um bom back support da família, pá, pelo menos a ideia que eu tenho, posso estar errada. E na altura não dava para mim uma coisa do género, então estava a pensar aquela coisa mesmo do, ah, vou para arquitetura, para ter o canudo. Nesta altura, estamos a falar de 2007, isto era mesmo uma coisa muito, era uma realidade, as pessoas ouiam para arquitetura ou não para design. Sim, não havia também, assim, muita opção de outros cursos. E sim, acho que era a única coisa que podia dar alguma estabilidade no futuro e, não sei, pelo menos era a ideia que eu tinha. E pronto, o meu pai era designer gráfico, eu já sabia o que é que não queria ser, porque eu vi ao trabalho dele, muitas vezes ia lá para o escritório, aí eu pensava, fazia logo, tipo, isto é uma seca, tipo, eu não quero fazer isto. Mas o que é que eu pensei? Vou tirar um curso de desenho geral e depois logo faço uma pós-graduação, como muita gente fez, não é? Ou uma especialização no fim de alguma coisa. E quando eu me candidatei, eu acho isto, isto foi muito engraçado, porque eu estava a trabalhar na PISAD, e candidatei-me a boeda das escolas do país, a minha média era baixa. Sim, diz-me só uma coisa, fizeste o secundário numa escola normal ou profissional? Normal, normal. Ah, ok, em artes visuais, pronto. Exato, no geral da arte. E estava a trabalhar enquanto estava-me a candidatar e eu queria muito ir para Coimbra, Coimbra foi a minha primeira opção. Porquê? Por causa da festa? Não era bem isso, era mais porque como, eu nem sabia sequer ainda de existência, porque eram bolsas sociais, pensava-me só que tinha as bolsas de mérito. E eu estava a ver, pá, eu tenho que ir para lá, mas eu tenho que ir trabalhar, porque eu não tenho como pagar propinas, não tenho nada, os meus pais não podiam ajudar e eu tinha que ter como viver. Então, Coimbra havia, pá, três ou quatro pisados. E como eu trabalhava há dois anos lá, o meu chefe tinha me arranjado uma transferência, até levava uma carta de recomendação e isso aqui estava bem quanto houve. Saem os resultados, saí, entrei, tipo, na terceira opção ou na quarta, que foi a Porto Alegre. E eu nem sequer sabia, pá, isto é a minha ignorância honesta. Eu nem sequer sabia onde é que era a Porto Alegre no mapa. Eu só meti lá aquilo meio por descargo. Ah, antes, mentira, antes de Porto Alegre tinha entrado. Ou seja, prima não consegui, mas depois tinha entrado na UBI, acho eu. Mas pronto. Na Covilhã. Ah, é da Covilhã, exatamente, era na Covilhã. Já, eu tinha entrado na Covilhã antes e até fiquei, olha, a Covilhã é fixe, sabe o que acontece? Como eu não conhecia ninguém, e eu já tinha uma amiga que estava em Porto Alegre e quando ela no verão tinha ido lá, no verão em que eu me estava a inscrever para a faculdade, ela vinha de lá com uma coisa bem sérica, tipo, ai, Porto Alegre é tão fixe, ela tinha um bom espírito académico, a cantar nas músicas das prás, completamente, tipo, ai, o Eda Ficha é brutal, a faculdade é, tipo, no meio do campo, que é toda nova e não sei o que. E eu, uau, tipo, a sério. Então, eu escolhi, olha, eu vou para Porto Alegre, porque já tenho lá uma amiga, só para os colegas não é um problema, não havia episódios em Porto Alegre. Então, eu estava completamente... Diana, eu fui com a mamãe para tudo atrás, eu levei, tipo, um dinheirinho junto e não tinha, tipo, quando o dinheiro acabasse, eu não sabia como é que ia fazer a minha vida. Tinha coragem, sim, senhora. Eu tinha que chegar lá e arranjar trabalho, tudo bem? Então, eu ia com a carta de recomendação, aos pê-mercados, não sei o quê. Pronto, Porto Alegre é uma cidade minúscula, é a capital distrito, mas é muito pequenina, só que vive de... das faculdades. Ele tem um polo académico grande, tem três faculdades grandes, se não me engano, espero que ninguém me mate por isso, acho que eram três. Epá, e a faculdade, quando eu fui parar, Diana, eu cheguei lá e não estava a cantar, eu disse, fô, isto é espetacular. Tipo, uma pessoa que veio de Lisboa, que está habituada, pronto, a edifícios mais antigos, a instalações, pronto, faz o que pode, é o que há aqui agora. Aquela faculdade era nova, era tipo, é da grande, tinha boa cursos, é a faculdade, é a STGP, que é a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Porto Alegre. Deixa-me só interromper-te. Vindo de Lisboa, não havia nada cá em Lisboa que te interessasse? Ah, em média não. Ah, ok, ok, ok. Não entrava, tipo, em Belas Artes, para aí, tours, ou o que era, de média, não conseguia. Sim. E eu também, eu estava numa fase da minha vida que eu estava bem, ah, eu quero sair de Lisboa, eu quero sair de Lisboa. Sim, sempre deu para variar e conhecer outras coisas. Já, já, queria muito fazer isso, queria mesmo ir para fora. E então, já, fui para Porto Alegre, a faculdade era, foi uma surpresa muito grande para mim, porque era tudo, tudo muito, eles tinham os últimos computadores, tipo, chegávamos lá, era tudo em iMacs, a faculdade era, para além de ser boa gira, era no meio do campo, e havia muito esse espírito académico, realmente, eu senti-me super alegre. Ah, agora quero ir para lá. A sério, tipo, eu já vi algumas pessoas a falar, muito alegre, e em geral, eu acho que toda a gente tem muita coisa boa a dizer, porque, ainda por cima, sendo uma coisa muito específica, eu imagino que não há algumas cidades muito estudantes, tipo, Coimbra, seja do género que é, os estudantes vêm todos de fora, então, há muito um espírito de cooperação, de ajuda, mesmo nas praças havia aquela coisa de, tens que ir deixar as pessoas que estão contigo a casa, havia sempre, eu sentia-me muito mais segura, e que tinha um apoio bom ali, do que se, por exemplo, fosse ver uns copos em Lisboa, se eu queria ser um canto, ninguém estava bonita, em Porto Alegre não era assim. Fiz amizades mesmo muito fortes, porque, pá, aquilo era mesmo muito intensivo. E foi espetacular, pá, venha e tive pessoas muito bons, e tinha o Ormã de Coelho, no meu primeiro ano de animação, foi um mentor espetacular, ele até hoje é um dos meus melhores mentores, foi uma inspiração bacana para mim, e ele acreditou logo em mim, olho para o meu traço e disse, pá, tu tens aqui um traço muito fixe para a animação 2D. E pegava em coisas, via coisas que eu fazia, e pronto, fez-me acreditar que aquilo até era bom para mim. Ah, mas espera, eu estou completamente a trocar já isto, porque a animação já fiz no segundo ano. E diz só o nome do teu curso, que eu acho que não chegaste a dizer. Então, eu quando estava em Porto Alegre, eu inscrevi, e me lembras-te de ter dito que eu me inscrevi para Design Gráfico, o nome do curso era Design de Comunicação, foi o curso em que eu entrei. Só que o que acontece? Eu estava a dividir a casa com uma rapariga que estava no curso, que estava no segundo ano, ela estava no primeiro ano, mas o curso estava no seu segundo ano de existência, era um curso novo. E este curso era Design de Animação e Multimédia, que era DUM, e eu estava em DC, Design de Comunicação, e ela estava a dividir a casa. Foi muito cheio, porque eu estava nesse primeiro ano, e comecei a fazer muito aquelas cadeiras que me chamavam da palha. Eu odiava fazer. Eu disse-te que não queria, tipo, logos, trabalhos escritos. E atenção, a STGP é uma escola, é um politécnico. Tem uma margem, tem um lado muito mais técnico e prático. E prático, sim. Do que as universidades mesmo. Universidades. Exato. Nós tínhamos sempre amigos em BelasArts que conseguimos comparar. Você não escreveu textos de história de arte? Nós andamos a desenhar, que, às vezes, havia uma componente mais prática lá que eu estava a gostar muito. Epá, mas mesmo assim, eu tinha muita palha de cadeiras que não me interessavam mesmo. Ergonomia e coisas do género. Mas havia uma que nós tínhamos, que era edição digital. Foi o Tiago Baginha, que nos dava aula. Epá, e o Tiago também, cinco estrelas. Os donos imensos, aprendi bem com ele. E ele ensinava-nos a trabalhar em Photoshop, fazer edição de fotografia, matte paintings. Já era ali uma coisa diferente. Às vezes já abria... Temos que ter outras possibilidades. Não é só design. Também dá para fazer outras coisas giras. Ilustração. Epá, ele abriu ali alguma camada de opções. O pessoal que trabalha, porque ele trabalhava também numa empresa de videojogos, então começámos a perceber que havia vários caminhos. E curiosidade, é que, e isto foi fantástico para mim, não sei se ainda é assim, mas em Porto Alegre, esse ano de comunicação, esse ano de comunicação, partilhava a mesma estrutura com o design de animação em multimédia. Ou seja, o pessoal que dava a animação, eu acho que eles já me daram isto até, tinha o primeiro ano, era igual para todos. Mas como o Tiago Bagginha, em edição em multimédia, via que o pessoal de animação tinha outros interesses, o que é que ele fazia? Ele adaptava os trabalhos um bocadinho, mais tipo, para o interesse da arte. Embora as cadeiras fossem exatamente as mesmas. Então, ele começou a mostrar o trabalho que dava a animação, e eu via a minha colega de casa, e eu, foi que isso é muito mais fixe, tipo, estou-te a fazer uma neta seca, e é muito mais giro fazeres flipbooks, e as coisas estão mexendo, e isso aqui, não, e há, tipo, se calhar vamos a mudar para a animação. E comecei a falar com o professor, ele disse, e há mesmo tipo, não sejas burra, muda já, porque não perdes nenhum ano letivo, com o primeiro ano é igual, ou seja, podes saltar já. É tipo, não é equivalência sequer, porque é as mesmas disciplinas, não é mesmo assim. Então, eu tive essa oportunidade, e eu e outro colega meu, também trabalhou connosco na Bangla, o Felipe Serrano, eu e ele mudámos de nossa turma para a animação no segundo ano. Depois foi nesse segundo ano que nos mudámos para a turma de muita malta que esteve connosco na Bangla, o Vítor Gomes, a Vera Lopes, a Vera era com quem eu dividia a casa, a Sofia, a Alice, muita gente que depois foi trabalhar connosco na Bangla, estava nessa turma, pronto. Sim, então foi, pá, foi o Budapish, o segundo ano era mais dedicado à animação 2D, lá está o Armando. O terceiro ano tínhamos 3D, um bocadinho de motion, e tínhamos que fazer uma curta no final do segundo ano e uma curta no final do terceiro, que é, eu agora que vejo e tenho que ter tido, meu Deus, pronto, eu tinha que ser o respeito, e no segundo ano tinhas de fazer uma curta 2D, no terceiro ano uma de 3D. No terceiro ano foi super intensivo aprender os 3D, nós aprendemos um software que já na altura não se usava muito, agora há também se usava que é o XSI de soft image. Era um bom programa, mas agora não, morreu, morreu, mataram o programa. Eu na altura odiava, eu odiava aquilo, mas depois de saber como é que aquilo funcionava e depois de ter feito a curta, eu olhava para outros softwares tipo o Cinema 4D. Mas olha que há programas piores. Já, eu acho que, por exemplo, o Interface do Cinema 4D péssima comparado com a do XSI, porque o outro era muito mais intuito. Agora também não sei como é que está. Eu acho que tem tudo a ver como é questão de hábito, mas, por exemplo, eu acho o 3DS Max bem pior do que o Cinema ou do que o Softimage. Mas é a minha opinião só. Sim, mas tu já tiveste experiência a trabalhar com os todos, com todos, não é? Quase todos, ainda me faltam um ou dois, mas... Já, é tão fácil falar. Eu não experimentei mesmo trabalhar à série com o meu outro. Mas sim, aprender um programa 3D não é fácil, aquilo tem muitos botões. É mesmo, complicadíssimo para nós, pá, foco, lembro-me da cena dos polígonos. Pá, eu comecei a trabalhar, a fumar, no terceiro ano, a faculdade. Será que foi com licença? Não sei. A Zé Béber é mesmo violento, 12 horas por dia, 3 dias, e depois tinhas de fazer curta. Ah, entretanto, eu não te contei uma parte do percurso que foi. Então, como é que eu fiquei lá, não é? Não havia maneira de eu conseguir trabalho? Pois não havia pisante. Não havia trabalho, porque imagina, todo o comércio que havia ali, havia tanto estudante, havia tantos estudantes. Para precisar. Eu ainda tenho uma bolsa de estudo social, porque quando me estava a inscrever na faculdade, quando fui lá nos primeiros dias, me falaram nisso, pá, eu estava sem fé, estava sem fé nenhuma que ia conseguir aquilo. Ainda tive que pedir dinheiro emprestado para pagar renda. Tipo, estava meu pai, eu estava ali a chegar a um ponto que o meu senhor já estava, amiga, como é que é no próximo mês? Eu espero só mais um bocadinho, porque saíam os resultados em dezembro. Epá, é de louvar, nem todos os miúdos com essa idade assim, tão novos, têm essa capacidade de andar ali à procura e a gerir e a... Pois não, foi isso, só foi necessidade, não sei. Sim, é as duas coisas. Sim, mas já, foi fixe, porque eu tinha o pessoal à minha volta muito fixe, que me ajudou muito nisso. Epá, mas eu era infeliz ao mesmo tempo, ok, o Estado ajuda-te a dar-te uma bolsa, que é fantástico, e havia vários graus, podias receber só o valor da propina, ou podias receber mesmo dinheiro para viver todos os meses com... Epá, eu quando tentei aquilo, eu lembro, me imagina, tu entravas na faculdade para em outubro e o dinheiro só caiu em dezembro, que eu estava... Mas era com os retroativos, tipo, recebias logo em dezembro. Sim, mas tinhas que aumentar ali aqueles meses primeiro. Já, e eu comecei tipo, ah meu Deus, o que é que eu faço à minha vida? Mas consegui a bolsa, e a bolsa foi uma coisa curiosa, porque a bolsa, imagina, eu estava a dividir casa com a Vera, pagava a renda, e quando eu fui receber as cenas para os papéis, fui tratar disso, a senhora, a assistente social, disse-me, olha, mas tu mudaste para a residência de estudantes, não pagas sequer a residência, porque o Estado paga-te a residência, mas a renda da casa não me pagava, podias ver? e eu, olha, a tarde não é cedo, vou para a residência e eu sempre tinha lá montes de amigos, a residência era mesmo American part style, era altar de varandas e varandas, tipo, de rodeiras, para festas, foi a melhor cena que eu fiz foi andar para a residência, porque tinha muitos amigos ali, estávamos sempre todos mais juntos, na cidade estava um bocadinho mais isolada, ali era muito mais fixe. E aí, pronto, a minha faculdade foi assim que se passou tudo, no terceiro ano, estávamos bem enrascados para acabar o curso por causa da curta e depois, para além da curta, tínhamos uma, pai, por amor de Deus, STGP, só não está a ouvir, tirem a programação de curso de animação, por favor, tipo, foi horrível, eu quase que chumbei, depois de tanto esforço, eu quase que chumbei aquilo porque, por causa da programação que não me interessa para nada. A programação é o que era? Era o que? Era a linguagem? Era a programação em bloco de notas, era tipo HTML5, nem sequer usávamos softwares, era mesmo... Sim, eu percebo que algumas pessoas que fossem fazer 3D, pá, mas mesmo assim, acho que a nível de programação não tinha, não era, não era aplicável. Se era programação para a internet, era mesmo HTML? Sim, era a HTML, era tipo, fazia sites, fazia tipo, pá, já, eu odia aquilo, odia e quase que chumbei por causa daquela cadeira, foi uma choradeira, um drama, eu, professor, não me choro, eu tenho que ir trabalhar. Entretanto, não te contei, eu consegui as bolsas para os 3 anos, no meu 3º ano, consegui das bolsas mais altas do instituto, pá, tive nessa sorte, mas o que acontecia? A bolsa parava nas férias, eu, nas férias, estava sempre a trabalhar e era engraçado porque eu voltei para Lisboa e estava a trabalhar na PISET e encontrava tipo, amigos meus de Porto Alegre, ah, tu trabalhas aqui, mas também trabalhas em Porto Alegre, no bar, assim que trabalho em todo lado. Como é que tinhas tempo para trabalhar, estudar, não era fácil? Na verdade, eu, a parte do tempo, não trabalhei, fazia uns pescados assim em baixo, era mais... Ah, quando tinhas bolsa, assim, dava... A bolsa, a perona era baixa e ainda conseguia coisa, mas depois, nos outros anos, já não, trabalhava nas férias, tinha que ser, porque aqueles 3 meses eu não tinha sustento, então tinha que ser, mas pronto, foi engraçado. Ah, ainda estava, eu a acabar o curso e eu, desesperada, porque já estava habituada que a minha vida era hustle, e eu estava, ué, eu não posso esperar para acabar o curso para ir para o lugar de trabalho, eu tenho que estar já aqui, então imagina, faltava para ir 3 meses para acabar o curso e eu já andava a mandar mails, já andava a mandar currículos e não sei o quê. E quem é que me responde? O Miguel Braga, da Band Man, na altura em que o Miguel Braga ainda tinha um estúdio dele, ainda era uma coisa pequenina, não é? Estava lá, o Armando também trabalhava com ele, estava lá o Diogo Alves, que eu lembro, mas alguém na altura que eu fui lá. Mas pronto, o Miguel Braga respondeu-me e disse, olha, fiz, passa aí um dia, tipo, depois do curso acabar no verão, como o estúdio em Lisboa e eu moro em Lisboa, pronto, olha, perfeito, passa aí, ele foi bem na boa, não sei o quê. Para além do Miguel Braga, houve assim algumas respostas, mas ninguém me estava a dar lá o trabalho direto, só a Banga que me disse, olha, passa aí, depois se entrar qualquer coisa e não sei o quê, pá, eu fiquei sobre entusiasmada, depois lá acabei o curso. Enquanto fui para Lisboa, fui visitar o Miguel, mostrei-lhe uma coisa, uma dica muito gira que eu já sabia, mas ignorei e o Miguel pressou e fica aqui a dica para o pessoal que trabalha em animação que é, ele quando viu o Mochouro, ele no Mochouro tinha tudo e mais alguma coisa. Tinhas testes de animação dois dias feitas na aula, tinhas focados da curta, tinhas ilustrações, desenhas à vista, tinha tudo e mais alguma coisa. Pai, o Miguel olhou para aquilo e disse, onde é que está a animação? E eu, ai, no minuto 2, não sei o quê, só entra essa coisa de bocadinho. Por isso, tipo, a animação, tudo que eu sei, tem que ser o primeiro e depois pode intervalar com coisas mais ou menos e deixar outro bom no fim, mas ser só direcionada àquilo que tu queres fazer e como eu ia, eu estava a candidatar para a animação dois dias, eu só devia ter feito uma coisa só de animação dois dias, ainda por cima tinha lá desenhos e pá. Mas quem sai da universidade já tem poucas coisas, depois acha que não chega para preencher para fazer um vídeo e às vezes metem outras coisas pelo meio. Sim, mas acho que os profissionais dos estúdios preferem que tenhas pouco e sucinto e bom do que tens uma carrada de palha pelo menos é a ideia que eu tenho. Sim. E aí o Miguel na altura deu mais essa dica e achei jeito. Ele viu tudo assim para a frente, ok, ah, está fixe. E estava lá o Armando, o Armando tipo padrinho, sempre a tentar me ajudar e o que fiz. Pronto, e o Miguel disse, olha... Isso foi em que mês, desculpa lá, porque a gente deve ter feito as candidaturas mais ou menos ao mesmo tempo. Isto foi, eu acabei em 2010, foi no verão de 2010, não sei se foi para aí em junho ou em junho, onde é que foi, porque eu lembro de ir lá a visitar, mas sim, só vi lá homens, eu acho que se estivesse lá eu teria te visto. Não, eu não estava lá a trabalhar, mas eu fui lá, na altura aquilo ainda era, eu acho que era o apartamento dele ainda, quando fui lá. Era, mas eu não vi lá o Armando, mas eu vi lá, a Mariana já lá estava, por exemplo, a Mariana Reto, e o Diogo também já lá estava. A Andreia também estava, não? Não tenho a certeza, se calhar estava, e eu penso que o Belo também já lá estava. Sim, sim, o Belo, a cena é que eu cheguei lá duas vezes, uma das vezes, quando eu fui, estava só o Belo e o Diogo, eu acho, porque eu percebi o Armando, fazia uns freelances com ele, pronto, porque ele, depois quando aquilo cresceu, ele já não estava tanto. Não, estava lá o João Ferreira também, estava a me esquecer. Sim, exato, o Armando trabalhava um bocado com a Sarinha, um bocado com o Miguel, eles iam fazendo assim coisas, e na altura, menores, na altura que eu me candidatei, o Miguel precisava mesmo de um lugar na altura do curso, mas como eu não tinha acabado o curso, ele disse, olha, apareceu-me aqui outro raparigo que tirou um curso contigo, que é a André, a André Silva. É. E eu assim, olha, fiz, pelo menos fica a André, e a André ficou, porque eu também não sequer tinha hipótese, ela já tinha acabado o curso, e depois passaram uns meses, cheguei lá, e estava lá a André, e foi bem difícil, e pronto, e depois o Miguel disse, olha, agora já não há lugar para ti agora, mas estava na altura de, eles lá deviam estar em conversas para apanhar a megaloma na produção. Sim, deviam estar já a preparar tudo para seguir em frente. Acho que o João Ferreira já devia andar a fazer os conceptos, e isso tudo, nessa altura, já estavam feitos, eu lembro deles mostrarem algumas coisas, cantavam já a trabalhar, e quando vi as personagens, nunca me esquecer, aquela sensação de criança, tipo, no Natal, eles já mostrarem model sheet das personagens de Nutriventures, tudo bem, o estilo tipo Cartoon Network, eu, uau, tipo, e isso, é isso que eu quero fazer, por favor, contratem-me. Isto existe em Portugal, eu tenho que trabalhar aqui, estás a ver, porque a verdade é que nunca houve uma produção tão grande como a Nutriventures. Nunca houve, nem, e por este andar, nem nunca mais vai haver. Nós tivemos uma só passada, que tem que vir por bem nessa agenda. Mas pronto, antes de eu entrar na banca, porque como havia aqueles meses todos de latência, do vai ou não vai, eu e a Vera, a Vera também tinha vindo para Lisboa, e em princípio, o Miguel disse que nós íamos conseguir ficar, nós ficámos naquele grupo de, éramos para a ideia ou 20 iniciais, ou para o estúdio novo. Pai, aquilo nunca mais andava, nós chegámos a ir ao estúdio novo, ainda não havia mesas montadas, a Filipe fica broke, não é? A Filipe tem que trabalhar, aquilo ainda vai engonhar, e eu, não tem nada a voltar para pisar, tipo, ainda por cima, imagina, psicologicamente, é difícil, acabaste de tirar um boliço em cintura, e depois voltava. E depois voltava ao mesmo, não é? Já, era mais um problema, para mim era o problema de sentir que estava a andar para trás na minha vida, não era o problema da pisar-te em cima. Então, eu andava a tentar arranjar uns arregos, e lembro-me que na altura havia um estúdio pequeno, que precisava de ajuda, epá, eu lembro que na altura isso foi uma coisa muito fatela, mas é o problema da indústria, da animação. E ainda existe o estúdio, esse estúdio? Sim, sim, epá, mas foi basicamente a produtora que trabalhava lá, ofereceu-me uma posição que era tipo quase um estágio curricular, a ajudar na produção de uma animação 2D, epá, que era basicamente era digitalizar desenhos, aquela coisa antiga, tradicional, que agora é uma coisa que a gente tem. E eu estava bué, já, tipo, por favor, ainda por cima começaram um estúdio que até tem nome para fazer antes de ir para a banha, mas não ofereciam, Liana, para eu trabalhar lá por mês, e disseram que me davam ajudas de custos de 100 euros. E eu disse, já, e imaginei a mim que custou-me bué, não é? Perder essa oportunidade, mas eu disse, olha, com 100 euros eu só se fizer um part-time aqui porque eu preciso arranjar outro para me sustentar, porque obviamente 100 euros nem ia vindo com 100 euros, não é? E lembro-me que na altura a pessoa que era a middleman entre mim e esta produtora até disse, ah, estás a ver, foste parva, depois passaram um tempo, eu não fui para esse estúdio, fui trabalhar para outra loja do Colombo à procura, tipo, um mês para pagar as contas. Pelo menos pagavam melhor. Ah, era uma loja de decoração, tipo, consegui trabalhar para lá e depois este middleman disse-me, tipo, sem saber, não é? A minha acidez, ah, depois foste parva um dia de ter aceito aquilo porque eles agora meteram lá um miúdo a estágio profissional a ganhar até por 700 euros. E eu, ah, não, foste até esperta, quer dizer, o outro foi para ter melhores condições e tu ficavas lá a receber 100 euros. E é um problema que eu sinto que existe nesta indústria que é tu às vezes tens de ter uma estrutura financeira para poderes fazer parte da instabilidade que é a nossa indústria, de andar a saltar de projeto a projeto, de seres mal pago. E eu cheguei a ver colegas meus a estagiar no verão em estúdios bons em Lisboa que eu, oh pá, eu tinha boa inveja deles porque era do género de fogo, eu também quero fazer, só que eu não podia. E é bem injusto não poderes porque não te pagam. Tipo, é trabalho, tens de pagar às pessoas. Sim, no fundo tens de pagar para poder ter a experiência que é o que eles fazem, não é? Se for de graça. Por isso eu sou muito anti-estágios curriculares e essas coisas. Para mim foi frustrante porque eu tive que trabalhar para uma loja de decoração quando eu andava a dobrar toalhas e a gente se ia morrer todos os dias e eu estava de fogo, está lá o meu colega a treinar e a ganhar skills e eu estou aqui a dobrar toalhas, estás a ver? Era muito mal. Mas pronto, olha, felizmente a coisa mudou muito rápido e começou a aventura que foi trabalhar na Bang Bang, não é? Tu estiveste lá quantos anos? Só tive um. Quando tu entraste, eu já não sei, eu entrei tipo em outubro e vocês entraram tipo um mês ou dois depois, assim uma cena, não sei se foi em novembro. Em novembro, a meio de dezembro que eu depois fiquei uma semana logo a seguir e espotei o tipo no ano novo. Foi assim muito azar junto, foi no final de 2010 já. Depois eles foram contratando assim às trenches. primeiro eu entrei e foram cinco de uma vez, depois começaram a subir e foram dez de uma vez e depois acho que contrataram vinte de uma vez depois quando nos mudámos mesmo para o pós-studio a sério. Há cinco de outubro, já. E aí, então tipo começar na Bang foi mesmo uma oportunidade incrível, não é? Falando a oportunidade de trabalhar numa série que em Portugal não via e estás com as pessoas com quem tu estudaste tipo bem a minha turma toda atrás, foi um espetacular. E éramos todos da mesma idade e havia um bom equilíbrio entre rapazes e raparigas não era tipo só rapazes como é que costumo nesta área. Mas eu acho que isso foi graças ao Miguel. Ao Miguel, sim. Ele disse na altura pá, esse foi isso espetacular porque era mesmo uma coisa muito mais justa havia tipo pá, era muito equilibrado como estás a dizer. Eu por acaso na altura ele dizia isso pronto, ele fazia como bem entendesse mas eu lembro-me de pensar até que ponto é que poderia ser justo o tipo ah, agora acha que precisa mais raparigas não vai contratar um rapaz talentoso porque precisa de uma rapariga e se não houver mais raparigas pronto, eu às vezes pensava isso mas por outro lado aquilo criou ali um ambiente muito mais equilibrado muito mais fixe eu achei. Sim, porque eu acho que quando começou a acontecer não estás a encontrar tipo, estás a procurar as pessoas por género ele acabava por contratar do outro género o que também ele precisava era dos skills mas gostei dessa cena de à partida ter cuidado, não é? Há sempre que possível eu preferia equilibrar as coisas mais ou menos. Eu acho que foi o único estúdio onde eu trabalhei onde tenham esse cuidado acho que nunca mais apanhei ninguém com esse tipo de mentalidade Ah, Miguel pontos para ti! Pronto Pronto Olá, Braga basicamente eu dizia a toda a gente que estás na banca era como se fosse uma pós-graduação ou tipo é a continuação da faculdade só que estás a ser paga e eu lembro-me que na altura quando eu fui à entrevista eu saí lá com a Vera e nós pareciam duas crianças histéricas na rua uau! Quando ele nos disse que nós íamos ganhar um valor bem superior aos trabalhos pá, ele estava mesmo a tentar tipo ser justo não, vocês vão receber pá, que vão fazer faz a ver e ao início principalmente Malta isto foi antes da crise quando começou a crise isso é outra história mas antes da crise nós estávamos a ganhar muito bem para uma pessoa que tinha saído da faculdade sem experiência nenhuma para a altura Sério, tu achavas isso? Eu por acaso não eu achava que era o mínimo dos mínimos e que estava ali resver A minha perspectiva na altura era um bocado errada porque mas sim se calhar comparado com outros estúdios ou com estrangeiros nós estávamos a ser um bocado explorados na mesma Não sei o que eu achava eu na altura bem eu não tive mais nenhum estúdio a oferecer-me outro dinheiro não é? Portanto não tinha como comparar a realidade portuguesa mas fazendo as contas aquilo que eu andava a gastar eu morava num quarto não aluguei nenhum apartamento nem nada então eu morava num quarto o que eu gastava em comida em transportes e nisso tudo e fazendo as contas depois do que me sobrava eu achava que não era assim tanto a ponto de pronto uma pessoa com uma licenciatura estar a trabalhar e andar a contar assim um bocadinho alguns tostões pronto para poder ter poupar alguma coisa Sem dúvida ainda por cima paramos com o estrangeiro e já tens razão sabes porquê? porque eu estou a pensar no primeiro ano foi quando nós estávamos a receber a Recipes Verdes e no primeiro ano tu és isenta de impostos de total então o primeiro ano para mim foi mesmo o UOL Ah pois porque depois no segundo ano já tinhas de descontar e levaste um corte grande já era a exploração a partir daí eu ganhava eu venho a trabalhar no supermercado isso não mas pronto isso era por causa do sistema em que pronto os contratos que nós fizemos e a maneira como é que ele estava a funcionar mas para o primeiro ano para mim pessoalmente foi estava bem contente não era mal pronto na minha opinião não era mal podia ser melhor mas não era mal e pronto eu estava bem contentinha finalmente trabalhar numa coisa que eu gosto e começar a construir carreira porque eu estava farta de nada a fazer palha e estávamos a fazer uma coisa boa da ficha isso era logo depois no segundo eu comecei eu fiquei na sala do João Ferreira que era o storyboard artist a pessoa que fez os conceitos Ah sim inicialmente e aprendi tanto com o João Ferreira sério o João foi incansável era muito fixe ele deixava ele tentava não nos como é que eu quero dizer não nos queria pôr mas ia dar vontade por usar o tempo de trabalho a explorar outras coisas mas também nos dava era tipo ok desde que passas isto assim um bocadinho nos tempos livres experimentais aí com o photoshop fazer uns desenhos dos seus concepts ele estimulava um bocado isso em mim era muito fixe porque eu aprendi a fazer a melhorar em animação e em conceito a pala dele e depois era olhar para os outros animadores que nós tínhamos no estúdio e havia pessoal com mais experiência que eu via e eu fui abrir um porque eu nunca fui eu não sei há muitos tipos de pessoas diferentes que vão para a nossa área há pessoas que gostam mais de ver animações japonesas ou de animes outros que cresceram a ver animação americana depende muito dos estilos e tudo mais mas eu nunca fui uma pessoa muito tipo com muito knowledge nessa área é estranho porque eu fui para a animação sem consumir assim tanta animação eu consumi a animação da Disney essas coisas sempre custei muito mas eu não era assim muito geek dessas coisas então quando eu via colegas meus animar coisas que eu nunca tinha visto sequer uau isto é um estilo isto está para fazer e depois comecei realmente a ver mais coisas de outros estilos de animação para ver se ganhava uma beca de cultura visual mas ao início há muito essa coisa já na faculdade esqueci de dizer na faculdade eu também sentia muito isso porque tu vens muito com ideias pré-feitas do que é a arte do secundário principalmente eu estava pronto num curso geral e quando eu cheguei a faculdade e tinha colegas meus que mostraram mostravam diários gráficos a recordes com tipo pingos de tinta e pá mix media e vias que eles tinham se divertido bem a fazer aquilo e eu eu comentei isto com uma professora minha a Vera Barradas e eu não sabia que dava para fazer isto tipo se eu soubesse e ela ficou e imagino imagino a caixinha de onde tu vens do secundário e disseram que só podes fazer isto depois eu chegasse à faculdade e nós tínhamos muitas aulas de desenho era espetacular e foi aí que eu comecei a experimentar com outras coisas e comecei a perceber mais o que era o meu estilo o que é que eu gostava e a banca a banca permitiu-me aprender a animar não é? claro que ninguém saiu da faculdade sim, qual é o estúdio que aceita putos que mal sabem animar eu por exemplo eu nem conhecia os 12 princípios de animação nunca tinha sequer ouvido falar nisso contrataram-nos sem nós sabemos muito eles estavam eles estavam contar fumando não era aquela coisa de ah agora vês para aqui queres saber isto não sabes isto vais-te embora não é assim eles tinham planeado em perder tempo conosco para nos dar tempo para a gente para nos porem a trabalhar por acaso é impressionante já foi foi uma cena fixe porque eu sinto que aprendi muito na banca não era estágio era emprego era emprego exatamente é a diferença e pronto foi uma experiência fantástica até começar realmente as dificuldades nas finais pela crise aumentar os impostos depois do isto já foi para o nosso segundo ano ou terceiro eu já estava a começar a ficar epá outra vez eu estava a viver tão bem agora vou ter que andar contatos tão outra vez estava a ficar mesmo desanimada e depois não é só isso quando tu tens pouca experiência pelo menos falando por mim acho que há muito pouca orientação em geral nem vou começar mesmo do básico desde a escola há pouca orientação de ética profissional é o primeiro acho que tu vieres uma informação maior sobre o que é ético ou não sim ninguém te explica nada nada e depois para além da ética profissional há um pouco também de falta de orientação de tu percebes que podes fazer tanta coisa diferente que eu comecei a entrar num celular ali no segundo ano de banco que foi estava a estagnar muito estava a ficar revoltada porque estava a ganhar cada vez pior e a produção estava a intensificar-se se não acho eu ouvi dizer que sim tinham que fazer mais em menos tempo e depois sempre que havia havia um erro também não havia ética não era só nossa dos animadores não havia ética mesmo de cima não havia às vezes preparação para lidar com os problemas e as coisas em vez de serem acalmadas e geridas individualmente se não havia um problema com alguém era reuniões gerais e dizer pá pessoal isto está tudo mal vocês são uma merda claro isto rebentava com a moral estava muito descontente e estava a começar a ficar frustrada porque estava me sentindo a estagnar muito tiveste há 3 anos? eu tive 3 a produção teve o quê? foi 4 ou 5? sim eu acho acho que chegou às 5 não sei se chegou às 5 não sei 4 e meio ou assim sim talvez pronto e basicamente no final do meu segundo ano houve o despedimento coletivo de um estado da equipa houve? olha eu não sabia disso ah curiosidades um estado da equipa foi despedida de uma vez Diana no segundo ano eu pensei que tivesse sido no fim quando estavam a chegar ao fim a segunda ou quase no terceiro porque eu fiquei lá 3 anos e eu basei pouco depois eu basei para ir 3 ou 4 meses depois do despedimento coletivo ou seja foi no terceiro ano mas foi assim uma coisa pá porque foi um avalo a produção ia acabar eles tinham eles não podiam ficar com a equipa eternamente o pior do que aconteceu foi pelas coisas corpora tentar injetar o dinheiro e não era o problema não eram decisões feitas ali no estúdio eram decisões de cima foi metirem-nos uma expectativa que a produção vai durar até X e depois de repente tiram-te o tapete para as despesas e diziam ah olha afinal não afinal fizemos balas de conto não pagámos aqui uns impostos uma coisa assim ah e pronto agora vão vindo pessoas para a rua não não era diversivos verdes era fácil nem subsídios desemprego nada depois ficaram está a ver ah pá isto foi um drama aquilo parecia o Big Brother se tivessem filmado o estúdio no dia dos despedimentos de Ana aquilo foi uma coisa mesmo bizarra porque era tipo um chamado um ao escritório depois eram pessoas a chorarem depois eram outros a suar e outros ah eu vou-me embora já sei que eu vou porque depois era chamado e era mesmo o último a sair porque estava aqueles gavos lá e diziam olha tu vias olha tu não vicas olha tu assim é horrível então já foi muita drama a moral do estúdio ficou completamente destruída mais uma vez não é então nós tínhamos uma sala que era a sala fantasma onde era foi uma sala toda que desapareceu aquela equipa toda os poucos que sobraram juntaram-se às outras então havia uma sala que a gente pisava que parecia Chernobyl que ainda tinha tipo de rafo sim mas parecia que as pessoas tinham evaporado ainda havia tipo coisas nas workstations estavam lá os computadores todos ai meu Deus acho que sei lá que era para ver se eu era a sala do fundo de casas de banho já sei é do belo já eu estive lá era então supostamente a minha sala eu tinha ido à vida exatamente aquilo dava a repios apai eu lembro-me que até houve algumas coisas engraçadas quando alguém que basou e por vingança tipo apagou umas poses do model sheet de uma personagem e depois tipo dizia ir animar o personagem e faltava num braço ali opá eu achei isso hilareante achei que hilareante os dois tiveram que depois refazer o trabalho mas pronto não nada eu mesmo assim acho que foi bem feito então tipo foi hilareante essa parte mas claro que na altura tudo foi muito foi muito grim ficarmos todos muito animados e eu já estava completamente erraicida com aquilo já estava tipo pá eu trabalhava muito eu sempre senti que dei muito ao estúdio houve uma altura que até ajudava a fazer storyboards sinto que evolui bastante e estava estava num ponto que eu estava a sentir que eu já não cabia ali eu tinha que expandir senão eu ia ficar pequena eu continuava a fazer do meio e não ia crescer eu queria ser melhor então comecei a procurar trabalho desesperadamente e encontrei um trabalho em vez de rir mesmo ali ao pé imagina nós trabalhávamos a 5 de outubro e onde é picoso o edifício da PT fiz lá uma entrevista para trabalhar para a PT mas com um outsourcing da WT Vision então basicamente eu despedi-me com o Miguel e com o João Ferreira eles disseram olha já estava à espera que fizesse embora estava completamente miserável e pronto olha até foi giro porque a marca tinha-me dito que íamos comprar uma garrafa de champanhe que eu disse quando me basasse e havia uma garrafa e depois o Miguel apanhou-me no levador com uma garrafa de champanhe ele falou muitas vezes eu ia despedir o sítio das pessoas e opá não isto é eu vou festejar eu mereço e depois acabou por chamar uma pessoa das que tinha mandado embora para um lugar ainda bem mas já fiz uma coisa muito cómica que nós íamos pós-cópicos a festejar que tinha vindo embora até fizemos a despedida e depois o sítio do sítio não estava a ver a mesma parede da manga então às vezes vinha almoçar com o pessoal ah ok não perdeste tudo já então continuei muito perto deles e nesse trabalho também tinha a ver com animação ou era outra coisa? esse trabalho foi uma coisa muito fora eu não busquei nada odiei estar lá mas valeu a pena ter ido mesmo assim se eu olhar agora com respeito do passado sabes quando passado uns anos da dor já estás distante sim uma dor boa afinal eu na altura de falar nem consegui passar o pé do edifício da PT tipo odiava aquilo mas valeu a pena porque eu aprendi um bocado mais sobre motion eu tinha lá uns colegas que eram muito fixos fiz lá um grupinho pequenino tínhamos um chefe que para mim era tipo o chefe vilão de corporate o gajo tinha muita lábia mas depois estava ali tipo bem cavar que fosse preciso mas pronto eu aprendi ali um pouco com eles era um estilo de trabalho completamente diferente nós na banca tu lembras que a banca era quase uma extensão da faculdade no sentido aí tinhas muita liberdade de horário estavas a recibos tu tinhas uma cota para entregar e se não fosses se trabalhasses três horas por dia e vinte no fim de semana pá isso era contigo tu tinhas era que entregar aquilo e eu fui para o edifício altamente executivo da PT que tu entravas ninguém que te agarrava à porta do emulador era assim aquelas pessoas de um ai eu estou muito até afado para ligar há um ano à minha volta e eu tipo fogo saí de um sítio boeda ao ar que as pessoas eram boedas unidas boedas e depois vim para aqui e eu o que é que eu fiz à minha vida vou trabalhar com robôs o que é isto o trabalho era super monótono eu trabalhava para um canal extra da Mel na box da Mel que ninguém carrega que dava publicidades e fazíamos promos eu estava lá para ir há três ou quatro meses quando surgiu a oportunidade foi por comigas o meu marido ele sempre trabalhou em televisão ele era técnico de audiovisuais e ele recebeu o convite de irmos de emigrarmos para o Qatar ele já tinha recebido este convite há um tempo um ano antes disto mas como a posição era só para ele e eu na altura até estava bem na banda e o Qatar até que eu me envia de animação na altura então eu fiquei ah não vamos vamos ficar aqui mas a segunda vez que aconteceu isto eu estava miserável lá na WTV já estava arrependida de me ter ido embora já ia almoçar com o pessoal da banda o pessoal começou a ver eu parecia aquelas pessoas emocionalmente desequilibradas que era tipo os primeiros meses chegava ao banque eles elogiam o teu trabalho eles vão seguir passado três meses é tipo pai eles são horríveis eu estava assim muito tipo sempre fui muito impulsiva e mando-me para as coisas de cabeça e depois passado um bocado é tipo as vezes acontece as vezes a pessoa olha e pensa que gosta e depois vai ver e afinal também não é assim tão bom só experimentar é que se sabe tem que tentar senão antes de tentar do que está no spa imaginar como é eu comecei a ponderar este hipóteses porque realmente para o Médio Oriente na altura opá estou-te-o falar numa altura em que em Portugal ganhavas mal em que o nosso primeiro-ministro dizia para ir emigrares e eu olha nem é tarde nem é cedo chau aí devemos ir qualquer dia e basei basei com ele basei-me basei-me mesmo sem coito-cabeça tal e qual e ele igual e o que é que eu ia fazer no Qatar uma coisa lá está completamente fora da minha área era mesmo só para encher os bolsos ele me ia dizer trabalhar na área dele trabalhar na área dele eu é que não nós fomos para um canal desportivo que antes era Al Jazeera e depois se parou e ficou um canal independente que era a BN Sports estás num país o país mais rico do mundo não é? chegas lá aquilo é loucura mas estás no meio do deserto é um choque muito grande mas foi muito fixe não me arrependo nada de ter ido e pronto eu estava a trabalhar no canal e a minha posição era meter gráficos no ar eu nem sequer ia fazer gráficos eu estava a fazer um trabalho Diana que uma pessoa com o décimo ano conseguia fazer na boa eu não estava a fazer um trabalho especializado mas como as condições de trabalho lá eram mil vezes melhores para o que eu estava habituada nós lá trabalhávamos sete horas por dia incluindo hora de almoço só estávamos mesmo lá sete horas não era tipo nove como é que é pronto e tinha as imensas realidades era tudo assim fantástico para mim o contraste na minha vida foi mesmo do 8 a 80 e foi muito bom emigrar porque há muitos horizontes é realmente começas a ver o teu país não era diferente começas a ver outros países não era diferente e eu na altura como ainda estava muito absorvida em tentar sobreviver não era sobreviver era tentar adaptar naquela radar nova e o pai o primeiro o ano ou dois desenhava estive sempre a desenhar levava os meus blocos mas eu não estava já a aplicar a animação assim com frequência até depois tive de descoberto que eles tinham lá um instituto de cinema e eu foi bonita e tinha um instituto de cinema tanto um bom como eles têm lá muito têm meios financeiros para chamar os melhores do mundo então eles já tinham lá workshops com o realizador do Wallace and Gromit tinham lá a malta do Cartoon Salon e eu eu nem sabia que isto disse Jack e eu me senti mesmo estúpida porque foi tipo um ano depois lá está é que eu descobri que aquilo existia e para além disso eles também tinham um festival de animação que é o Agial Festival que é um festival da juventude e pá e uma coisa fantástica que o Catar tem mais problemas sociais é uma das razões pelas quais eu também quis ir embora mas eles vão fazer um esforço muito grande para apanhar o resto do mundo então a Sheika a mulher do rei do Sheik injetou muito dinheiro na cultura do Catar então eles tinham um budget gigante para cinema eles criam mesmo eles ainda fazem coproduções tipo com grandes estúdios mesmo se a imagem real ou animação havia ali um boost muito grande a acontecer e eu tentei trabalhar com eles para o Instituto porque o Instituto para além de gerir esses fundos internacionais e fazer o festival eles tinham uma equipa de produção também fazia coisas trabalhava depois a Catar University e na universidade de trabalhar com eles era perfeito era perfeito eu saí da televisão nisto eu já estava lá dois anos e tal já estava curtinho a debutar a fazer porque já não estava passa um pouco a coisa da novidade e já estás sim a pessoa cansa-se não é bem aquilo que tu gostas eu tentei mudar de departamento dentro do canal eu tenho um departamento mais criativo fazer gráficos embora não fosse nada daquilo que eu gostava eles faziam coisas bofixas só que não é nada aquilo que eu sou a fazer o equivalente a fazer logos que tu disseste logo desde o início isso não era aquelas coisas que vês muito em televisão separadores em 3D coisas motion mas sempre tudo mudado muito para o 3D aquelas coisas hiper realistas pronto que tu vês em televisão era tudo assim na série e depois na por cima o canal era desportivo tipo o conteúdo daquilo que eu fazia todos os dias eu estava a fazer imagina eu estava a meter gráficos todos os dias em programas em árabe eu não percebia nada do que estava a ver ou seja era uma seca a dobrar eu estava ali a espectrar à espera que gritassem mete não sei o que eu metia eu estava a olhar para o apresentador a falar e eu estava a perceber o que eles estavam a dizer eles num estudo inglês mas pronto eu trabalhava sempre nos em árabe e era tipo jogos da liga B árabe tipo em África e na Ásia às vezes fazia liga espanhola e francesa mas olha ganhei uma versão de pó e árabe chegaste a aprender um bocadinho a falar árabe não árabe é muito difícil eu nem sequer me pus com ambições de tal porque é muito clássico as pessoas vão falar os portugueses é tipo vou aprender árabe vais fazer aulas e tens três meses de aula e depois desistes porque o árabe que eles ensinam lá é um árabe formal pelo menos é que me explicaram eles ensinam-te o árabe formal base só que na verdade um dia a dia ninguém lhe fala isso porque tu tens árabe do Egito tens árabe do Líbano tens árabe de uma misturada de países muçulmanos árabes que mesmo eles entre eles às vezes não percebem uma palavra ou outra e o árabe além de ser uma língua muito diferente do latim tem também um alfabeto completamente diferente eles escrevem de direita para a esquerda o alfabeto é complexo mudas um ponto é outra palavra era muito eu nem sequer tentei eu tentei se calhar devia ter tentado eu arrependo de não ter aprendido mais algumas coisas porque eu só sabia falar olá adeus obrigado a essas coisas mas tenho pena de não ter aprendido mais pelo menos a perceber havia havia colegas mas conseguiam perceber e isso está a jeito isso está a jeito como é imigrante perceber o que é que está para ninguém te dar a volta sim dá muito jeito mas sim no Qatar era tudo os serviços era tudo em inglês por isso eu nunca tive dificuldade não era sempre todo lado a gente não tinha que falar inglês era fácil mas pronto conseguiste ir para essa cena de cinema como é que foi? não não tentei por tudo depois houve uma oportunidade de ir trabalhar para a Qatar Foundation que é uma coisa também gigante internacional fui lá que eu parecia estava num pavilhão do futuro uma coisa super tecnológica e fiquei com isso apenas não ficar lá porque eles até me tinham feito uma oferta eles gostaram muito do meu trabalho eu nunca me esqueci porque foi das poucas entrevistas que eu senti porque como eles lá é tudo ainda novo eles têm as ambições de ter grandes qualidades em tudo o que fazem lá na cultura mas às vezes têm dificuldade de ter mão de obra então quando eu mostrei a minha o meu portfólio não sei o quê eles diziam ah nós um dia queremos fazer coisas com a tua qualidade e o fogo a sério tipo achas que a minha qualidade e eu fiquei por favor contratem-me só o que é que acontece eles gostaram muito de mim mas eu estava aí por um intermediário que era uma agência de publicidade agências de publicidade não é ficam com metade para eles e depois pagam toda a outra metade então o ornado era uma miséria comparado com o que eu estava a ganhar no canal então foi uma decisão difícil porque assim eu por mim eu esqueci a parte monetária e ia por a minha paixão ia na boa porque eu ainda conseguia viver pá mas eu não estava lá a viver sozinha eu tinha planos a longo prazo com o meu marido não é então eu não podia estar a ir e depois arrepender-me isso em contar com a estabilidade que eu tinha do canal e os parques todos que eu tinha tínhamos 40 dias de férias anuais 40 eu nem sei o que isso é isso é maravilhoso saudades mas pronto eu basicamente o tempo todo que eu estive lá no catar nada e assim a tentar sair do canal e não conseguir depois lá investi o pessoal no canal já me conhecia com uma gaja que chegava ao estúdio e montava o staminé para desenhar e para animar e depois no meu último ano acho que no meu último ano apareceu um curso nesse instituto de cinema eles lançaram um curso com professores da Goblan Escola Francesa de Animação que é um super assunto da animação que todos conhecem e eu isto é bem fixe mas eu nem sequer tinha esperança eu fiquei olhando para aquilo e disse ao meu marido pá eu não consegui fazer isto pelos horários disto não dava para o meu trabalho nem pouco mais ou menos mas ele é que puxou por mim e disse não, não tu vais fazer isto não quero saber a gente vai arranjar maneiras a gente fala com o chefe e vais ter que fazer isto inscrevi-me então era uma turma pequena e tinhas workshops aquilo estava dividido era uma formação grande tipo de um ano só que era espalhado tinhas duas semanas de formação depois passado uns meses tinhas outras duas assim ao longo do ano eram quatro módulos o primeiro módulo tu ias fazer um argumento para fazeres uma curta metragem tua com uma professora que é a Aida não lembro o segundo nome dela mas eu depois posso mandar os nomes dos professores pá cinco estrelas uma professora chilena que trabalha na Govanza há não sei quantos anos ela ajudou-nos a fazer o argumento depois veio outro professor ajudar com o Luí Tomar que ajudava-nos a fazer os conceptos e depois o terceiro módulo era a animação que era com o Javier ai não sei dizer o nome dele mas eu também te mando e depois o quarto seria a pós-produção mas o da pós-produção eu já não fiz porque já não estava no Qatar já tinha que sair presencialmente então basicamente eu comecei o projeto de fazer finalmente uma curta de traje em mim que sempre foi uma coisa que eu quis fazer e acabaste? Fizeste? Não e a perguntar onde é que estava para o ver? Não, ainda está na capítula espero um dia fazer alguma coisa com ela mas pronto infelizmente ainda não consegui eu já te vou contar a história mas basicamente essa professora eu estava com uma dificuldade de saber o que eu queria fazer e eu só disse olha eu quero fazer alguma coisa sobre os blue collar workers que eles chamam as pessoas que trabalham na construção que são exploradas ali e eu queria fazer alguma coisa assim de for um pouco mais social e falar da realidade que me estava a afetar muito estava ali muito sofrer com aquilo Mas também eras imigrante? Sim, só que pronto eu era imigrante ocidental privilegiada estás a ver os que estavam a passar mal e depois tu estando a fazer parte do sistema do problema era uma coisa que me afetava muito era a minha consciência de sentir que eu estava a ajudar com aquilo que tivesse a acontecer então eu quis fazer uma coisa de cena e depois acabámos por chegar à cena final que é fazer uma curta sobre uma ama que trata de um bebê árabe no golfo e tem os filhos dela nas Filipinas que é onde ela é e então curte era uma coisa minuto e desenvolvi as coisas estava a gostar muito só que animar a pessoa sozinha era complicado ainda tive a ajuda do professor que nos ajudou eu percebi quando chegar às vezes é engraçado tu estás anos a ter maus hábitos ou estás anos a ir contra uma parede e não sabes porquê ir contra a parede e depois chega uma pessoa que se sabe o que é que ela está a fazer chega ali e diz assim sabes qual é que é o teu problema? é que tu não animas animas muito bidimensionalmente tu não pensas muito na profundidade e então eu comecei a perceber ah já então era isto que me faltava e parece que ele mal disse aquilo eu tive ali um desbloqueio de a minha animação desde que ele disse aquilo para a frente melhorou muito porque quando animava as personagens era muito hostil que eu animava na banca era a coisa de está tudo flat é como se a câmera estivesse aqui e não houvesse mais nada para trás eu não me ensinar a virar a cara das personagens no outro eixo não é? e usar um pouco isso aproximação e afastamento da câmera pronto dá sempre mais interesse às animações então eu acabei esse curso mas a curta não ficou feita o intuito do instituto era financiar este curso que era muito barato qual que era para depois criar uma equipa de produção deles porque eles queriam era basicamente encontrar animadores e também queriam usar as curtas e as coisas feitas lá para passarem no festival da animação deles felizmente que eu saiba não sei o nenhuma até porque muitas pessoas que estavam ali não tinham experiência estavam um pouco de ir a animar isso é uma coisa fácil é sempre a mesma coisa ai desenhos isso até as crianças fazem exato pouco exigente tipo pronto é normal quando tu não sabes muito pensas ah eu gosto tanto de desenhar e gosto tanto deste estilo vou animar mas depois não tens noção da quantidade de trabalho que está nessa parte de animar em si não se acabou nada e entretanto outro despedimento coletivo na minha vida mas esta vez eu fiz parte dele lá no Catar eles despediram uma quantidade estúpida da empresa tipo 40% da empresa foi para a rua mas pronto foi em condições muito diferentes da banca como deves calcular porque eles pagavam tudo e mais alguma coisa então basámos muito bem e eu o basei super feliz porque eu estava já a dizer nós já tínhamos planos eu e o meu marido de no próximo ano irmos embora a nossa ideia era tipo próximo ano eu já ia estar à procura de estúdios e minha ideia era de tocar estar diretamente para outro sítio não estava sequer a contar via para Portugal pronto eu queria ir trabalhar para os estúdios um bocado maiores do que há aqui eu tinha pensado em Irlanda tínhamos lá muitos amigos o pessoal todo o grande parte da banda foi para lá para Irlanda o meu irmão mais novo também foi fazer o mesmo curso que eu e é animador trabalhava na Boulder Media na altura eu estava bem tipo vamos sair daqui mas o meu intuito sempre foi trabalhar para os transeres se fosse preciso mas o meu sonho sempre foi eu puse trabalhar remotamente era um objetivo com o meu marido era porque ele queria mesmo voltar eu estava em Portugal não gostava do trabalho que eu fazia há 5 anos e pronto já estávamos há 5 anos fora de Dal 5 anos sem Natal com a família tipo nos furinhos a crescer pronto aquela coisa de imigrante já chega e eu estava muito numa de pá o ideal era mesmo que eu tenha que ir para um estúdio no estrangeiro depois conseguir trabalhar para eles como eu tenho em Portugal porque eu estava a começar a ver isso a acontecer muito muitos dos nossos amigos na Irlanda estavam a trabalhar Portugal para Irlanda estar no fogo é mesmo isto que eu tenho que fazer porque eu tenho que arranjar a maneira que isto aconteça então vim para Portugal e pela primeira vez na vida eu tinha margem tinha poder económico para parar para parar para eu não ter que ir procurar trabalho desesperadamente porque eu tenho que pagar a renda para o semestre então eu tive pela primeira vez a oportunidade de ok eu agora tenho este dinheiro aqui de lado como é que eu vou gerir isto porque eu quero fazer uma animação de propósito só para arranjar trabalho eu quero fazer uma animação porque eu sinto que não tenho nada depois isto é um problema do pessoal que para um pouco ou que às vezes estás a fazer o teu emprego e não fazes trabalho pessoal para o teu portfólio se tens de usar não poder partilhar o que andas a fazer no teu emprego então ainda é pior porque começas a olhar e o teu portfólio tem coisas muito obsoletas em relação à qualidade de coisas que tu já fazes e eu sentia isso eu tinha meia dúzia de coisas que eu tinha feito enquanto estava no Catar mas não tinha nada que fosse a qualidade que eu sentisse que já conseguias fazer sim então eu pensei olha vou-me fofocar e agora durante um mês ou dois vou só estar exclusivamente a trabalhar numa animação porque imaginei uma coisa super simples sem conteúdo do somente nenhum era momentos é tipo saber o meu site é o header do meu site é momentos de uma girls night out é tipo o nome do vídeo e é tipo uma coisa fã com cor eu falei com uma coisa engraçada porque eu estava bem preocupada como é que eu ia arranjar a música porque eu não queria estar a pisar direitos e estar a abusar de artistas nós somos todos artistas e ela disse não, não eu quero pagar alguém ou assim mas como é que eu vou arranjar uma música então uma amiga de um irmão a Márcia foi uma querida e ela tinha tipo bem conhecimentos de músicas do mundo e ela mostrou-me este artista e ele é um rapaz eu já não lembro da nacional dele da na falha mas pronto ele é um DJ produtor e ele faz músicas ele não é assim ultra ainda conhecido mas eu gostei bem das músicas dele me deu-me uma mensagem e disse olha achas que eu posso usar aqui uma música tua que eu vou animar sobre isto pá ele fez 5 estrelas disse ok é sobre o quê dá para eu ver antes de publicar eu claro tipo só vou publicar com a tua autorização pá não pediu direito de pensamento nenhum foi tudo feito com a autorização dele e pronto eu usei a música dele muito fixe e pronto fica a dica para quem quiser pá não custa nada perguntar é mais difícil artistas virarem sem dúvida mas não sei se é impossível às vezes se queres fazer uma coisa e o pessoal vê que tu és estudante ou que estás a começar se calhar também não te vai dinheiro não sei não custa tentar pronto então correu bem e eu fiz a animação durante um mês e tal tive a fazer sites tive a fazer websites porque uma das coisas que eu percebi no estrangeiro lá está tu não tens de estar no estrangeiro que percebiste mas uma coisa que eu sinto que em Portugal me afetou muito se calhar era o núcleo que eu estava inserida à minha volta havia muito é quase um pessimismo as pessoas não para já não se saberem vender as qualidades técnicas delas depois é contentarem-se com um pouco de no género nós temos a mentalidade que Portugal não presta e que a nossa qualidade é sempre inferior ao que é lá fora o que não é bem verdade não é de todo não é de todo e pá eu cada vez me apercebo mais fogo nós temos que ter tanto orgulho no trabalho que é feito aqui mas as pessoas às vezes o problema eu vejo muitos artistas e pessoas assim que é fogo de fazes um trabalho do caraças e depois tens um site que não quiseres gastar 50 euros que fosse ou 100 euros para fazer um site que seja digno do teu trabalho é pá é desanimador percebes eu percebo perfeitamente as pessoas fazem isso ainda por cima ao início ok é uma coisa mas um profissional está ou uma pessoa que está ali desenvolveu bem trabalho e depois tem um site mau para o teu trabalho para arranjar trabalho nesta área para o teu emprego é uma coisa que eu acho que prejudica-nos muito prejudica-nos muito eu tenho uma pergunta tenho uma pergunta o que é que achas que é melhor é ter então um site ou por exemplo um artstation ou um vimeo ou o youtube serve qual é a tua opinião sobre isso ok eu acho que isso depende um pouco da área do nicho onde tu estás na animação não é eu por exemplo sei que para concept e character design se calhar artstation e isso ou opinions se calhar é mais que o suficiente mas para pessoas que têm animação eu não acho que teres o vimeo seja suficiente eu acho que nem youtube nem nada mesmo que tenhas um vídeo num reel que tu possas mandar é completamente diferente tu teres um website curado curated curado existe acho que sim não sei se significa o mesmo mas existe pá desculpei os inglesismos a brand não sou aquela coisa de recente imigrante mistura inglês a gente entendeu mas é completamente diferente teres um website feito à tua imagem com o teu estilo desde o tipo de letra que tu escolheste à composição que tudo diz ali o que é que tu és e o que é que postas de fazer a teres um link mandado com o showreel que é uma montagem que tu és quando estás a fazer uma visita e quem não souber fazer sites tu tiveste um bocadinho de html eu nada Diana eu agarrei no x que já tem aquilo tudo otimizado se estás a ver quis ir mais longe mas não tens que ir tão longe de pagares anualmente eu pago anualmente para poder substituir ir atualizando e ter uma coisa pronto ter mais margem mas nem precisas pagar podes fazer aquela coisa básica que pá já tens boa margem de manobras já podes mudar as custosas já podes tipo personalizar espera tu pagas para teres mais funcionalidades nessa ferramenta do Wix ou para teres o domínio privado? é os dois eu pago tipo na anual que tem o domínio e depois tem o controle do site porque imagina se tu não pagares anualmente é como se aquilo fica fechado depois não podes fazer alterações e eu vinho e pago para poder estou sempre atualizada sempre faço instruções novas ou coisas vou sempre um tempo foi uma coisa também que eu aprendi já na altura da ban quando eu saí da ban e não tinha nada para mostrar e em livros sempre que os artistas diam saber a mesma coisa é mantenha o nosso portfólio atualizado podes estar no trabalho não tinhas porque não tinhas preparado ou não tinhas porque eles não te deixaram levar no que? na ban sim pois na ban havia esse problema de levar pensei que eu também fazia parte da ban agora o cão e estava aqui a dizer na ban havia um problema que era eles diziam de que tu querias usar no teu show depois o material todo que quiseses desde que ele já tivesse feito público e mesmo assim tinhas que fazer a montagem e mostrar ao cliente também para ver se eles aprovavam tudo ou seja isto quer dizer que durante o período que lá estavas tu não ias meter nada só ias fazer então quem é que me explica como é que eu ainda não fui apanhada eu nunca tinha pronto ainda bem saí a tempo ninguém me disse nada ninguém me avisou de nada foram coisas que foram dizendo sim eu fui para ver acreditei e depois tive que amanhar um um show assim à última hora como toda a gente mas sim eu aconselho as pessoas a manter o portfólio pá mesmo que não queiram fazer um show ele a xx meses já acham que isso não faz sentido eu não faço mas pelo menos não ter de lado os projetos que eu tenho gostado mais de fazer numa pasta e duas ou três vezes por ano iriam disputando isso em algum lado talvez só ir atualizando mesmo que estejam o trabalho da vossa vida e vocês digam ah eu nunca depois de um dia para o outro podem ser despedidos e se foste se foste como eu há uns anos que andavas às vezes ainda a cena do teres que andar a viver paycheck to paycheck então quer dizer és despedido agora no próximo mês ainda vais gastar não sei quantas semanas a fazer um show ou um website ou não sei o que já que é mais de um mês e tal que já podes estar a trabalhar então eu aconselho sempre o pessoal a ter as coisas o máximo atualizadas se possível então agora tu voltaste para Portugal e és o que? és freelancer? és o que? conta-me tudo como é que foi? basicamente eu fiquei esse tempo à procura fiz o meu site e só para aí a partir de novembro de 2019 é que comecei à procura de trabalho isto antes da pandemia não é? a pandemia bateu aqui em Portugal lá para abril março sim sim uns meses depois que tu começaste então à procura de trabalho mas já estava o é tipo dei fiz fiz um bolo que eu disse olha tenho consigo pagar a mim mesmo um ordenado x meses e ao fim x meses eu tenho que ter trabalho se eu não tiver trabalho já ali a bater naquele último mês vou ter que arranjar um trabalho porcaria porcaria por favor não é? que não é a minha área vou ter que fazer um trabalho para ganhar um ordenado seja ele o que for e para um café para um restaurante não seja não tenho problema nenhum de fazer isso mas pá não quer mandar-me de cabeça para o primeiro emprego para aparecer à frente para me acontecer as coisas que me aconteceram antes de eu emigrar não eu agora tive a chance de poder parar e ser um bocado mais seletiva gastar tempo trabalhando no portfólio pá e se tudo corresse bem podia ser que aparecesse alguma coisa entretanto experimentei algumas cenas havia algumas hipóteses trabalhar com uma bibliária a fazer motion mas eu esqueci de contar eu basicamente já tinha percebido que o que queria fazer é trabalhar remotamente já que eu não fui para um estúdio ia ser difícil dar o meu trabalho remoto assim de fora não é? tipo principalmente essa malta da Irlanda o que diziam sempre é que eles gostavam de conhecer in-house trabalhares com eles in-house e que coisa é que fiz transição e eu estava estava um bocado realista na cena do ok eu também tenho que ver com o que é que eu posso jogar e eu já percebi que eu até gosto de fazer motion gosto do processo sempre foi uma coisa que me atraiu muito eu sempre quis muito fazer conteúdos visuais para redes sociais sempre adorei pá há anos que sonho fazer um videoclip tipo sempre gostei muito mais dessas coisas do que produções megalómanas de animação e é interessante porque ao longo dos anos os seus objetivos mudam eu há 10 anos me perguntassem o que é que eu queria fazer eu ia dizer pá eu quero trabalhar num mega estúdio aqueles estúdios tem 100 pessoas 200 pessoas e fazer parte do pipeline de uma série ou de um filme eu agora conheces bem a realidade já e eu agora nós queremos o sonho mas é interessante porque as coisas depois realmente mudam porque eu agora não é isso que eu quero não quer dizer que um dia não vá lá parar mas agora eu prefiro mil vezes porquê? porque o motion eu sinto e lá está isto é uma coisa que eu não tinha noção também também é o problema de o círculo de animação em Portugal são um bocado fechados e as pessoas são um bocado fechadas em núcleos em vez de partilharem conhecimento e serem um bocado mais cooperativas entre estúdios e cooperativas e coisas desse género eu não sinto não sinto que isso exista porque há muito poucas oportunidades e são sempre sem cães a um osso então o segredo é a alma do negócio mas não é uma competitividade muito solar não, não, não sim, não não tem que ser assim eu descobri isso de outras formas eu descobri que há pessoas que partilham o teu partilham o conhecimento que lhes deu anos e suor e lágrimas que demoraram esses anos todos a conseguir e eles partilham isso generosamente contigo eu acho que é o papel toda a gente fazer o mesmo com todos porque não não estás a perder dinheiro por mostrar a alguém como é que se usa uma ferramenta eu acho pronto mas isso são outros quentes paus o que é que eu estava a dizer agora estás diz, diz estava a dizer na cena do Monster eu sinto que pela comunidade de ser pequena havia um pouco e não é só ser pequena em termos de mentalidade é estes problemas que existem é mesmo Portugal realmente tem um mercado mais pequeno então as coisas que existem entre deles nem sempre são muito faladas é alguém trabalha naquilo mas tu não sabes muito bem que aquilo existe e por exemplo o Motion se tu tivesse sabido há alguns anos que trabalhar neste género de conteúdos dá muito mais liberdade traz um sentido porque imagina isto tu vais perceber exatamente o que eu estou a dizer Diana aquele sentimento de tu estás a fazer parte de uma produção e estás há meses a trabalhar naquilo e não começaste nada e não acabaste nada sabes o que eu estou a dizer não tens nada acabado aquilo é uma coisa ongoing ou tu fizeste só um plano de um filme aquilo não é teu e por exemplo no género de conteúdos que eu faço agora ok mesmo que eu não faça os concepts e os visuais que me dão eu tenho a liberdade eu não tenho um realizador eu não tenho uma pessoa que me vem dizer olha agora fazes um plano picado e fazes aquilo entrar assim e assim claro não fazes o que tu quiseres desde que aquilo fique bom tem que ficar fixe e mesmo em projetos em que existe um storyboard e uma coisa mais tu como animador eu tiro muito mais prazer do que eu faço agora por isso porque eu tenho imagem se eu tiver tempo se eu tiver se me derem uma boa janela de tempo para trabalhar naquilo e eu tiver no mudo e eu olho para a personagem e digo epa olha hoje vou fazer aqui o gajo a dar saltito e fazer isto e aquilo não vim de cidade não foi pedido não nada mas se aquilo vai adicionar qualidade ao trabalho o cliente gosta adora epa e tu divertiste e depois tu dizes uma coisa que não tem um portfólio por isso eu pá gosto muito de fazer motion design eu não sou motion designer não estou nem num nível de conseguir ser aquelas pessoas muito prós em after que conseguem ter texto e fazer é tudo em after que tu faz ou usas outros programas? basicamente porque o trabalho que eu tuve fazer se calhar é melhor eu explicar primeiro isto tudo para o pessoal para conseguir situar um explica lá o que é isso motion graphics bom basicamente eu consegui o trabalho em fevereiro para uma empresa estrangeira que chama-se Nameship que é uma empresa de nada a ver com animação que vende domínios e faz websites e vende VPNs online só que eles precisam de pessoas que desenvolvam as animações para estarem nos sites para estarem em mails para estarem nas redes sociais pronto eles só precisavam de um mostrar design eles já têm lá um e precisavam de outro e pá eu tive uma sorte porque formei-me ali Diana formei-me Regi Bezer no último mês e eu disse amigas olha este trabalho eu não vou conseguir porque isto é bom demais para mim e ele mas porquê estás a dizer eu sei que mereço mas ao mesmo tempo é bom era perfeito se eu conseguisse isto não pode ser isto nunca me aconteceu e ele para não se despar não é verdade olha é trabalho é bocado é ganhar muito bem e estar a fazer com a minha liberdade tipo remotamente sem ter gastado tempo entre as portas a falar com pessoas conversas de elevador pá eu estava mesmo isto não pode ser e consegui entrar era uma coisa era uma posição que houve 80 candidaturas e pá foi milagre foi milagre eu acho eu não sou crédito mas pronto foi grande a sorte e pronto e basicamente o que eu faço é trabalhar desenvolver conteúdos para as redes sociais e já existem umas personagens a marca tem um branding específico mas é como dentro disso eu tenho boa liberdade tipo muitas das vezes a pessoa encarrega da área que está a trabalhar na empresa por exemplo uma pessoa que está a fazer que está encarrega da parte das redes sociais vem comigo e diz olha precisamos de fazer um Instagram Stories com os visuais e este texto quando é que consegues entregar isto? eu olha daqui a dois ou três dias então está bem e eu tipo durante esses dois ou três dias eu giro o tempo como eu quero e é como eu digo essas coisas não têm um storyboard ou seja eu posso meter as entradas e as saídas como eu quero pá estou a aprender imenso porque não costumam voltar para trás não costumam dizer ah não era bem isto que tínhamos imaginado não eu tenho alterações na mesma claro com a minha superior do meu departamento mas ela sabe muito bem ela está muito em saída designer ela não está percebes não é daquelas coisas de faz uma semana de trabalho e depois não vim de fazer tudo novo não ela tem muita noção e eu sempre que estou a fazer coisas mais megalómanas e também me mostro a ver a meio aquela coisa de mostrar antes de desenvolver depois não estás a mandar a trabalhar com isto mas em termos de software eu basicamente já tinha trabalhado com a Aftab na faculdade depois trabalhei quando cheguei à WTV foi onde eu aprendi mais Aftab pá mas pronto era por aí o meu conhecimento da Aftab nunca foi fui além quando comecei a fazer essa animaçõezinha para ter no site vi-me obrigada porque por acaso é um hábito que eu acho que é saudável as pessoas terem é não te não te singires em vez de estás num processo criativo em vez de dizeres o que é que eu consigo fazer eu vou fazer dentro de isto não é criares o que tu quiseres e depois é vais ver como é que vais fazer aquilo arranja-se sempre de maneira agora se ficares restrito um software ou uma técnica que tu dizes eu tenho que fazer isto nesta técnica porque eu não sei fazer mais é uma restrição muito grande de toda a utilidade então eu sempre fui um bocado assim de é pá vou fazer isto e isto e isto e depois quando vou fazer eu digo ah mas como é que isto se faz é pá tenho que ir ver tutoriais é pá tenho que ir ver cenas no YouTube e em Aftab fui pedir ajuda a pessoal que tem mais para o nisso até eu lembro de levar o computador e pedir ajuda a uma amiga nossa a Raquel e fiz consegui safar o vídeo e aprendi umas coisas enquanto ela faz esse vídeo também depois quando cheguei à empresa eles gostaram do meu trabalho que eles chamam cell animation animação 2D tradicional a pessoa que está lá já é um pró da after e de motion mas não está tanto à vontade com a cell animation então é fixe porque eu vim trazer uma vertente de cell e eu não sei quase nada da after e estou a aprender o é com ele ele está a aprender comigo e é fixe porque é muito fixe eu senti que com o meu trabalho é valorizado que eu tenho por exemplo nos meus primeiros meses imagina isto veio a rapariga das redes sociais e diz-me olha vem um Aida Forte e vamos animar os personagens da empresa e vais fazer uma luta de lightsabers olha tens aí estas personagens faz o que quiseres e eu como assim faço o que eu quiser e aliás não havia restrição de posições aliás tanto que as personagens sequer têm model sheets eles não estão habituados a fazer isto eles fazem as ilustrações então eu comecei a desenvolver model sheets com eles para haver uma base de arte melhor comecei a criar animações assim muitas giras eu disse à minha chefe eu não acredito tipo vocês estão-me a dar uma luta de espadas no meu primeiro mês este aspecto claro pelo amor de Deus é normal estás a ver então eu fiquei super feliz com este emprego e pronto e continuo lá estou lá um ano e tal trabalho de casa montei aqui um escritóriozinho em casa às vezes ainda vou pegando outros projetos mas este é o meu maioritário no primeiro ano que comecei a trabalhar lá tentei concorrer a um financiamento do ICA para ver se se desenvolve à minha curta mas como eu tentei o financiamento de para pós-produção e a minha curta aquele montado quase estás a ver muito pouco material não consegui mas eu ainda tenho certeza de fazer alguma coisa com ela e pronto e agora ainda podes concorrer agora noutros anos o prazo para este ano já acabou mas para o ano há novos prazos podes concorrer para outras etapas eu não sei porque esses concursos a ser também é muito difícil eu não queria tentar a produção porque eu sinto que a produção já é muito mais competitivo e a pós-produção implica eu ter que fazer uma carrada de trabalho sozinha tenho agarrado nisso tenho ficado no forno e entretanto eu vou fazendo sempre para além do meu emprego eu tento sempre estar sempre a ganhar skills faço um esforço para não perder o hábito de desenho embora às vezes tenha vezes que desenho menos outros que desenho mais é normal eu acho mas eu gosto muito de fazer ilustrações as coisas a caracterizar é das coisas que eu mais gosto de fazer mas pronto fora isso eu acho que é um mal nosso da nossa área que é quando trabalhas naquilo que tu gostas depois do teu tempo já não queres trabalhas em animação não queres chegar a casa e ir animar sim tu já estás cansada eu normalmente costumo fazer como eu gosto das duas áreas 2D e 3D eu quando estou num trabalho em que é tudo 2D e animação chega a casa ou é a fazer 3D e vice-versa isso é fixe sim é que também se cá não tem que feito muita animação 2D fora das minhas horas de trabalho passa a ser mais ilustração vou-me divertir com a animação de vez em quando mexo agora naquelas apps que existem para tal com o iPad já há muitas de animação olha eu uso o Ruff Animator e agora uma app nova que é a CaliPack vejam são apps muito boas eu comprei um iPad quando vivo a Portugal de Rio Farb isto valeu a pena porque eu acho que é tudo muito caro os Pro ou aqueles mais pequeninos? ainda se chama olha não se chama Pro que eu tenho é daqueles brancos ainda é um modelo dos modelos novos e foi dos melhores investimentos que eu fiz e que já quem agora estiver a pensar se quer comprar um Ascintiq ou um iPad é claro que depende muito já tinhas tido algum tablet que não fosse iPad eu comprei Ascintiq no Catar se tinhas tido tipo um Android ah não ok pronto é que eu ando a procura de opiniões porque eu tenho é Android e já experimentei os iPads e eu não vejo não vejo não vejo essa maravilha que toda a gente pinta dos iPads os softwares que existem por animação e ilustração que há no iPad também existe preço de Android tu tens? eles variam há alguns que por exemplo o Procreate sim não há só há para iPad provavelmente essas apps que estás a falar também só há para iPad sim mas olha eu digo-te uma cena as cenas da Apple são rapidamente caras se existe softwares igualmente boas eu não acho que há justificação para ir para iPad especificamente eu sei podia ter a ver com hardware porque eu acho que o ecrã ou a caneta já não sei do iPad tem tecnologia da Wacom acho eu exatamente tem o iPad Pro foi desenvolvido com a malta da Wacom por isso é que é muito bom mesmo eu juro quando o iPad se viu estava bem reticente eu falei ah não senti que ia vir mil vezes melhor e esperei uma beca também para a coisa evoluir e agora não voltas atrás preferes o iPad eu vou-te ser sincera eu acho que depende muito daquilo que tu queres fazer a Cinti é top notch se o que sejam animar tradicional eu não vou animar coisas feitas já pelo menos no iPad eu animo como eu faço tudo o motion eu faço os refs aqui dá muito mais jeito do que estar a ligar a Cinti a carteira na mesa aquilo é um setting todo pronto e um tablet é sempre mais fácil mas a Cinti que já me deu mesmo jeito eu animo em Tune Boom lá o Tune Boom aliás não é o Tune Boom que uso muito eu tenho animado mais é com o TV Paint foi quando nós fizemos o curso com a malta da Goblan também era tudo em TV Paint e fica com mais prática nisso mas também saímos sem Tune Boom mais ou menos mas pronto eu para o meu trabalho só uso softwares assim para fazer refs seja o TV Paint ou coisas de tablet e depois mando tudo para o After ou às vezes ainda vou ao Anime ou às vezes vou nem fazer as formas ou coisa assim mas agora também estou a ganhar um sistema de edição melhor no After e pronto e sinto que já não preciso tanto ir ao Anime mas o Anime também está muito melhor já não é como o Flash mas quando passou do Flash para Animator ainda não experimentei eu acho que é muito melhor porque eles estão-se a tentar fazer ali uma ponte quase tudo bom muitas vezes já tens Bones já tens pronto é fixe e também há o Character Animator que eu nunca explorei muito da Adobe também para fazer Lips nem que as caniamar nada agora uma garrada de documentos eu também tento não eu não sou apologista a estar a experimentar só porque sim pelo menos para a maneira como a minha cabeça funciona se for experimentar uma coisa porque sim muito rapidamente me esqueço daquilo que fiz agora se vais experimentar para ter em prática um projeto que tens que aprender a fazer assim vale a pena porque pronto já ficas também com as coisas mais memorizadas por isso já mas o iPad lá está um tablet tem que ser iPad mas teres um tablet para poderes desenhar em qualquer lado para poderes animar em qualquer lado eu acho que é uma coisa fantástica para uma pessoa que esteja a começar ou que já esteja na área não tenha um tablet pá assim fica um investimento muito maior a que eu comprei é de 13 polegadas era para ser portátil eu comprei mesmo para poder levar para o trabalho e andava sempre com aquilo mesmo assim não é assim tão portátil deste pão carregador precisas pôr a base não sei o quê não é como sacares um tablet de mal e começares a trabalhar olha olha eu acho que já nos estamos a esticar um bocadinho no tempo calhar ficamos por aqui diz-nos só onde é que a gente pode ver nas redes sociais no Instagram o meu nome é pipsanimation pipsanimation e o meu site também é o mesmo nome é fácil de encontrar porquê? porquê já agora esse nome? porquê pips? é pá foi aquela coisa mesmo tipo impulsiva de eu tenho que arranjar o nome Fipa, Pips andei ali experimentar um monte de coisas quando fui fazer o site por causa do domínio andei ali a tentar uma carrada de combinações e pronto e depois fiz métodos no Instagram para o pessoal conseguir identificar eu também tento ter no Instagram não digo que seja estretamente profissional mas mais virado sim, sim, sim então não sei queres dizer mais alguma última coisa? olha quero também dizer Diana acho que isto é o FI acho que a Tuga Network era muito preciso eu só fico com boa da pena que isto não existe já desde a época quando a gente começou não é? também acho já e olha obrigada a todos a Tuga Network estou tendo visto todas e espero que continuas e com sorte e pronto obrigada por me dar a oportunidade e desculpem lá malta a seca sou muito grande com a seca não foi nada isto foi tudo útil olha, obrigada então é isso malta até ao próximo episódio não se esqueçam de subscrever ao canal e de carregar no sininho